Meu rock e roll é quase igual a um chamamé Que levantou-se entre São Borja e São Tomé Em Porto Alegre e Abel Indiômes disso pelo duro bem vagual Mais fronteiriço que esse puro portuñol Em Porto Alegre, ao sol Nas avenidas me reparti Numa tropilha guaraní E chove em grosso pé de boide em um porão Bando de loucos que se vão pelas manhãs Em Porto Alegre e Abel Um coração gaudeiro tritranscendental Meio molando missioneiro universal Em Porto Alegre Pedal nas avenidas me reparti Numa tropilha guaraní Meu rock e roll é quase igual a um chamamé Que levantou-se entre São Borja e São Tomé Em Porto Alegre e Abel Indiômes disso pelo duro bem vagual Mais fronteiriço que esse puro portuñol Em Porto Alegre e Porto Alegre Em Porto Alegre e Abel Em Porto Alegre, ao sol Em Porto Alegre, de bãs Em Porto Alegre, pedal São Santiago Neto e os missioneirotrônicos Pintando mais uma vez aqui no radar Pois é Dessa vez pra falar de uma gira Ou seja, um percurso, uma excursão Uma turnê musical pelo estado, isso? É isso aí, cara Na real é uma forma, uma proposta diferente De tratar o trabalho da gente E os lugares onde a gente trabalha Onde a gente toca, né? Principalmente na questão da temporalidade E na questão da divulgação e do contato com as pessoas Uma forma que a gente tem de valorizar Por exemplo, o bar lá de Novo Hamburgo Que é o Olé Que é um cara que vai nos dar, inclusive, uma Kombi Toda pintada, linda pra caramba Pra gente fazer essa gira O bar de Viamão O bar de Montenegro O bar de Butiá Aqui de Porto Alegre Todos eles estão dentro de uma mesma proposta É uma temporada onde os trônicos Vão estar circulando Vai ser um show por semana Em cada uma dessas cidades, né? Vai terminar a gira lá no meio de maio Então, assim, aquele negócio O cara não consegue uma pauta na TV, por exemplo Pra essa semana Consegue pra outra semana Quer dizer, a gira ainda tá acontecendo Foi que nem aquela história do Trens Urb, né? Que a gente lançou o disco, né? Durante uma semana E intervenções nas estações do Trens Urb Aquilo foi uma experiência maravilhosa, né? A gente tava tocando pra gente Que tava circulando Que não conhecia a gente Que não conhecia a banda Não é aquele lance cômodo do artista Ir pra um lugar e chamar o seu público cativo, né? Tu tá te desafiando E agora a gira é uma coisa diferente nesse sentido Pô, nesse sentido, Santiago Tu já tem uma história grande Já com a sua obra do Trens Urb, do rapaziada toda Que até da banda que tá aqui Já tocou com várias bandas Tipo, tem essa necessidade do artista Se, eu digo, se reinventar Às vezes não só na questão musical Mas como trabalhar o seu próprio trabalho É, cara, eu acho assim, ó Que tu nunca pode achar Que existe uma fórmula pra tudo que tu vai fazer Tu sempre tem que inventar A criatividade, ela tá dentro Da gênese, né? De um cara que cria Ou de um cara que inventa E se eu tô misturado, imagina Com mais quatro caras Que são altamente criativos Que é o caso dos guris que tão comigo A gente só consegue inventar coisa maluca mesmo, né? Então, agora nós tava ali Se vestindo ali na frente Ali no pátio da TVE Aí o Dudu já falou Cara, vamos fazer uma gira de barco E aí a gente tem um amigo nosso Que tem um barco Então nós já estamos pirando Em fazer uma parada de barco mesmo Pelo Rio Jacuí A gente tá afim de fazer Umas coisas novas E principalmente, né, cara É a gente poder conviver Nós aqui, né? O grupo, os amigos Com as pessoas que gostam da gente Isso é fantástico, né? Então, datas a galera encontra no teu site Mas a data mais próxima Que é inicial Quarta-feira no Ocidente, né? Que a gente vai fazer a abertura da gira No Bar Ocidente Quarta-feira agora No dia 8 de abril Vai ser no Olé Mexicano Daí vai ser o lançamento da Kombi Lá Poderosa Que é Lá Poderosa É uma Kombi toda pintada Com mil gravuras Em estilo mexicano Linda Nesse bar lá do Ivo Que é o Bar Olé Armazém Mexicano No dia 11 Vai ser aqui em Porto Alegre No Espaço Cultural Crisálidas Que é ali na Riachuelo Bem no centro Numa sexta-feira Então a Kombizinha vai dar um rolé Pelo centro Vamos puxar a galera pra lá Vai ser bem legal Aí depois, na outra semana Aquele feriadão da Páscoa A gente vai pra São Borja Fazer um retiro Lá no Festival da Barranca Eu, Moisés Acho que os guris vão também E aí Depois na outra semana Recomeça Com Butchá Depois Viamão Depois Montenegro A gente vai estar sempre Divulgando isso Pelas redes sociais Pela imprensa A gente vai estar sempre aqui Beleza Então fazemos mais um som Seu Santiago Neto Valeu Vamos mais um pouco De Missileiro Trônicos Vamos fazer um Corumbá Essa música é legal A gente está lá Que está tocando Na cidade de Corumbá Mesmo de fato Os caras me ligaram Para dizer que estavam Estavam curtindo muito E queriam saber por quê Vamos ver então Um, dois, três, quatro Vou pra Corumbá Ela vem de lá Onde ela aprendeu a arrumar Foi pra me ensinar Largo ardores pantanais Foi pra São Paulo e nunca mais Vou pra Corumbá Ela vem de lá Onde ela aprendeu a arrumar Foi pra me ensinar Largo ardores pantanais Foi pra São Paulo e nunca mais Olhei as plantas de Corumbá Roubei o rio dos animais Toda Bolívia passa por lá Vou lhe esperar Vou lhe esperar Hoje ela vai só de avião Diz que fechou seu coração Olhei as plantas de Corumbá Olhei as plantas de Corumbá Roubei o rio dos animais Toda Bolívia passa por lá Toda Bolívia passa por lá Vou lhe esperar Vou lhe esperar Hoje ela vai só de avião Diz que fechou seu coração Olhei as plantas de Corumbá Olhei as plantas de Corumbá Olhei as plantas de Corumbá Roubei o rio dos animais Toda Bolívia passa por lá Vou lhe esperar Vou lhe esperar Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Pois bem, hoje é dia 31 de março, dia que marca os 50 anos do golpe militar Foi escolhido especialmente pela banda No Rest para celebrar a resistência e a luta pela liberdade de expressão Então eles fazem isso tocando, gritando, sentindo, denunciando com revolta e com esperança A banda está com 25 anos de existência, já expulsionou diversas vezes pelo Brasil e pela Europa E há um bom tempo não tocava em Porto Alegre, cidade de origem do grupo O show acontece hoje no Signus Pub, na Joaquim Nabuco 272 O bar abre às 7, às 8h30 se apresenta a Ruth CNR, às 9h30 da noite a Dia Tribe de Santa Cruz E a No Rest sobe ao palco às 10h30 da noite Dado o recado, agora para fechar o radar de hoje, outro toque O Nitro D lançou faz pouco tempo o disco Era Era misturando o rap com o nativismo Agora o Nitro está lançando o primeiro clipe desse disco, desse trabalho dele A canção escolhida foi de verdade Que conta com a participação do grupo Rafa Age, do Mark B, do Bira Matos e do DJ Only Jay O vídeo foi todo feito na cidade gaúcha de Esteio E teve apoio da associação Hip Hop Esteio e direção de Marcos Furck Confere aí, a gente fecha o radar que já teve Rock'n'Roll com o Chamamé Agora com o Hip Hop mistura com o Gaudério E a gente volta amanhã ao vivo com o som da banda Undercool de Caxias tocando aqui Tchau, tchau